Oi gente, e aí tudo bem? Olha só, tô iniciando mais um vlog, tá vendo essa roupa aqui no varal? Então é porque eu tô no mesmo dia daquele vlog anterior a esse, porque eu terminei um e já tô iniciando o outro pelo fato daquele lá não ter ficado, pra não ficar tão extenso. Eu tô indo agora, como eu falei naquele outro vlog, indo escovar meu cabelo, acabei de lavar, deixei um creme aqui, porque é o tempo que ele vai agindo, pra chegar lá no salão, o rapaz enxaguar, condicionar e escovar. Então eu quero que vocês fiquem nesse vlog, o que eu for fazendo eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, e muito obrigada por estar comigo nessa. E agora eu acabei de colocar umas roupas brancas, somente brancas pra máquina tá lavando. E quero mostrar pra vocês também o quarto da Milena, que eu falei que não ia mostrar, porque tava muito bagunçado, por ela tá organizando, mas realmente, continua bagunçado, mas por quê? Porque ela tá dando faxina, vou mostrar pra vocês a situação que está e como vai ficar. Deixa eu acender aqui a luz do quarto dela pra facilitar. Aqui, ó, a cinta ao quarto dela, ela tá dando uma faxina aqui nessa prateleira de livros. Ali, normalmente, é o lugar que ela estuda, porém, quando faz muito calor, ela estuda lá naquela mesa da sala, que eu já mostrei pra vocês. Aqui também é a cama dela, que ela tá organizando, gavetas, tá dobrando tudo. Ela não apareceu porque... Não, mãe, eu tô com roupa curta e eu super respeito. Aqui é o guarda-roupa dela. Que, inclusive, gente, eu tô querendo ver se eu consigo comprar um guarda-roupa pra ela nos próximos dias, porque o apoio dessa gaveta aqui, ó, caiu. E aí, o que que acontece? Eu quero tá organizando mais o quartinho dela. Quando tiver arrumadinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Tô indo agora lá no Miro, já deu meu horário, e eu vou mostrar pra vocês o quanto a escova do Miro é fenomenal. Pronto, gente. Aí, agora, eu acabei de sair aqui do Miro, olha só. Olha que bacana, que cabelo bonito. Ele é fenomenal, gente, na escova. Nossa Senhora, rapidinho. Em 15 minutos, ele faz uma escova. E é isso. Agora, eu vou voltar lá em casa, mexendo naquela roupa branca que tá lá, e aí, fique comigo. Gente, pensa a tormenta, esse desvio aqui de Araguaína, viu? Nessas ruas aqui. Quando a gente pensa que aquela rua tá passando, já não tá passando mais, tem que ficar fazendo tanto desvio, tanto desvio. A gasolina é a barata, né? Baratinha a gasolina pra ficar fazendo esse tanto de desvio aqui. Semana passada, eu passei na rua, já desviando de outra. Agora, já vou passar na rua da semana passada, já não passa mais, porque já é outro desvio. Gente, espando bem aqui, sabe o que que é? É porque a minha nuca tá suando, o meu ar-condicionado do carro tá quebrado. E aí, pra não suar, pra não estragar meu cabelo aqui na nuca, eu coloquei essa roupa velha bem aqui. Eu sou a dessas, não tem muita frescura comigo, não. Agora, vamos pra tanto desvio. É desvio aqui, é desvio ali. Ah, vem mais... Chegando aqui em casa, agora eu vou mexer com aquela roupa branca, porque a que eu estendi, né? Anteriormente, já deve ter secado. E aí, eu vou agora ver essa roupa branca aqui. Pronto, gente. Guarda-melena, ficou assim, ela que arrumou, do jeitinho dela. Aquelas gavetas lá, as roupas dela que eu falei, né? Que o guarda-roupa dela quebrou, que eu vou ter que comprar um mais rápido possível. Aí, essa aqui é a prateleira, do material dela de estudos. Ficou bem organizadinho, ficou limpinho. Tudo muito simples, gente, mas como eu sempre falo, Deus habita na simplicidade. Ela não dorme aqui, dificilmente ela dormia aqui no quarto dela. Ela dorme mais comigo. Então, aqui ela não fica muito aqui no quarto dela, não. E assim ficou. Parabéns, Milena. Você arrumou bem arrumadinho. E tá bem limpinho, gente. Ela limpou com vinagre, desinfetante. Gostei da arrumação que ela fez. Não vou sair pra lugar nenhum. A Milena também hoje não foi à igreja. Ficamos por aqui. E aí, eu resolvi fazer a noite do pastel. Vou fazer a noite do pastel, uma massa que tem comprado aqui, ó. Já faz tempo. Aí, eu tenho ainda essa carne moída aqui. E tenho essa mussarela. E aí, eu vou tá fazendo um pastelzinho. E eu e ela vai tá assistindo também um filme mais tarde. Fazendo uma programaçãozinha aí. Noite do pastel, mãe e filha em casa. Acompanhe comigo essa noite, tá? Aquele pastel que eu fiz da outra vez, eu não sei se eu mostrei aqui. Eu fui no Instagram, que inclusive, eu peço a você também que esteja me seguindo lá no Instagram. É... Vanda... Qual é o meu Instagram mesmo, meu Deus do céu? Vanda Carmo, tá? Eu tenho o meu pessoal, Vanda Carmo. E tem o meu profissional, que é Vanda Carmo Design. Pra quem não sabe, eu sou design de sobrancelhas. E aí, eu postei uns vídeos... Um vídeo não, um pastel lá, que eu tinha feito. Só que eu fiz na iFryer. Hoje, não. Eu vou fazer na gordura mesmo. Aquele pastel raiz. fritão na gordura. Então, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Eu vou fazer uns com carne, só com carne. E outros carne com presunto. O presunto vai ser pra ti. Vixe, esse aqui furou. Se furar, ele encharca de gordura, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma massa aqui, ó. E vou tampar o buraco que eu fiz. Nesse aqui, ó. Gente, eu sou um pouco atrapalhada pra mexer com coisa de cozinha. Mas, no final, dá certo. Fiz uma emenda aqui nesse aqui. Vamos ver, né? Se vai encharcar ou não. O primeiro, ó. Já saiu. Ficou bonito. Ficou bonito. Ó. Já já mostrou. Vixe, gente. Esse aqui tem novo. Ai, meu Deus. Marocinado. Parece que ficou bem pretinho Muito bom Se a carreira de YouTube não der certo Olha, eu vou ser pasteleira, viu? Pronto, gente Fiz uma baguncinha rápido Porque eu já dei uma mordida nele Ficou bom Muito bom Ixi Está pingando gordura Hum, com a pimentinha Melena, você quer com o suco ou sem suco? Está tudo Está tudo Vou fazer agora o suco de caju Para a gente acompanhar com os pastéis Deixa eu ver se ficou bom de açúcar Perfeito Agora vamos Comer Saiu pretinho Mas deve estar gostoso Vamos ver Muito bom Então está bom Vou comer agora Oi, gente Hoje já é um outro dia, tá? Eu já acordei cedo Já fui à igreja Já retornei Hoje eu vou passar o dia em casa com a Milena E eu improvisei esse almoço aqui, ó Fiz um arrozinho Feijão Esse macarrão aqui E com a banana Gente, esse macarrão é esse aqui da Seara, ó Ele vem com bacon E um cheddar Gente, eu vou falar para vocês Super indico Pensa um negócio gostoso Gostoso mesmo Eu não vou aparecer nesse momento Porque eu não estou própria Adequada para aparecer em vídeo Cheguei em casa com muito calor Tomei um banho e vesti um baby doll Então não vou aparecer, tá bom? Mais tarde eu volto aqui para dar minhas caras a vocês Bom apetite Serão três vlogs falando de roupa Porque eu vou colocar outra máquina agora Para lavar as roupas coloridas E é assim, né? Mas é bom, gente Ver tudo limpinho no varal Oi, gente Olha só Eu dou na minhas caras Minhas caras? Olha só, gente Eu dou na minha cara aqui Olha só, gente Eu mostro Olha só, gente Eu aqui Aparecendo hoje Almocei Deitei um tiquinho Aí eu estendi aquelas roupas brancas lá Que vocês viram Coloquei mais roupa lá Colorida para lavar E o que que acontece? Gente, sabe o que eu vou fazer agora? E eu quero que vocês acompanhem Eu vou fazer a minha sobrancelha Minha sobrancelha Não sei Ó, não dá para ver Mas ela está cheia Deixa eu ver se dá para focar Ó, ela está cheia de pelinho aqui Assim, ó Cheia de pelinho Sabe? E aí eu vou estar fazendo o design A limpeza Vou estar tirando esses cabelinhos aqui também E tirando o meu bulso E quero dar uma esfoliada na minha pele Isso aqui, ó Que vocês estão vendo Está em cicatrização Eu fui para a moça ali Fazer uma limpeza na minha pele Extrair os cravinhos E aí ficou essas duas Manchinhas aqui Estou até preocupada Com medo delas não sumirem Mas eu estou passando pomada E na esperança de que Que a minha pele já não é muito bonitinha, né? E se eu aumentar as manchas Aí eu piro Então agora eu vou fazer minha sobrancelha Bulso E depilar isso aqui Começar a semana Minhas unhas, ó Não estão feitas Se eu tiver coragem Eu vou tirar esse esmalte aqui E passar um outro Começar a semana com a aparência melhor, né? Então vamos lá Vou começar agora A fazer minha sobrancelha Não vou esfoliar aqui em cima Da manchinha Só ao redor Para não agredir essa parte aqui Que já está sensível Tem que ter cuidado Aqui, gente Depois da esfoliação A pele fica muito mais clarinha E lisinha, sabe? Uma sensação maravilhosa E é importante A gente esfoliar a sobrancelha também Para ela pigmentar melhor a rena Está bem limpinha Agora eu vou tirar os pelinhos Para poder pintar Quando eu vou fazendo as minhas clientes Normalmente eu faço o mapeamento Da sobrancelha Em mim eu não faço Até porque minha sobrancelha Ela já é desenhada E mesmo antes Muitos anos atrás Quando eu não tinha minha sobrancelha desse jeito Eu nunca fiz o mapeamento Eu sempre fui mesmo assim Então a minha coordenação Para mim é perfeita E quando eu vou fazendo o cliente Eu prefiro fazer o mapeamento Para que uma não fique mais alta Toda aquela questão de seguir, né? Para uma que está fechando com a outra Comigo mesmo é muito prático Porque minha sobrancelha já é de micro, né? Então eu vou tirando só a pele Olha aí, gente Feitinha Mas eu vou pintar agora, tá? Aí eu já tirei Esse espelhinho aqui, ó Eu acabei de tirar Eu não mostrei para vocês Porque não tem necessidade Então o vídeo vai ficar muito longo Eu tirei meu bolso Tá, ó Está bem limpinho Bem lisinha a pele Eita, eita Vamos se cuidar Porque quando vai chegando os 40 Passou dos 40 Se a gente não se cuidar, né? Gente, eu costumo usar Nas minhas clientes Só uso a rena A rena glacê É a melhor tinta É a mais apropriada A mais profissional Para usar em sobrancelhas Eu já vi, gente Usar tinta de cabelo Em sobrancelha Gente, muito cuidado Depois sua sobrancelha Aí tem uma queda Aí você fica se perguntando O que é que foi Uai, foi aquela tinta De usar no cabelo Que você usou Na sua sobrancelha Então vamos assim Tem muita prudência, tá? Quando for fazer É... Quando você for Numa design Pergunta Qual é a tinta Que ela está usando Na sua sobrancelha Estava tampando aqui Não estava mostrando para vocês E não estava percebendo Que estava na frente Eu vou olhar aqui No espelho Do meu guarda-roupa Fica aqui com... Está atrovejando Parece que vai cair a água De novo Aqui no comecinho Eu deixo para passar Logo depois Para poder não ficar Com a mesma pigmentação Aqui ficar mais clara Um tiquinho Do que aqui Como ela já é micro Então quase não tem Essa diferença Nas sobrancelhas Que não é com micro Aí fica Bem... É... Mais clarinha aqui E mais escuro no final Efeito o ombré, né? Eu gosto de sobrancelha Bem marcada, gente Sobrancelha bem marcada Não também Igual aquela marca Da Nike, não Estou falando assim, não Mas eu gosto de sobrancelha Bem feita Bem marcada Ainda mais a gente Usando a máscara Aí é aquela realça, sabe? Aí que fica top Você passa a máscara de cílios Faz a sobrancelha bem feita Colocou a máscara Lacrou, menina Você está chicosa toda Gente, olha que maravilha Chuva Um domingo com chuva É bom demais, né? Ô, maravilha Agora há pouco, gente Estava calor demais Calor, muito calor Vou mostrar o resultado Da minha sobrancelha Agora pra vocês Está truvejando muito Olha só Podia engrossar, né? Mas eu acho que esse vento aqui Deve levar a chuva Acho que vai engrossar Gente, terminei Minha sobrancelha E aí, está dando pra ver direitinho? Olha só Eu estou olhando pra cá Porque eu estou olhando pra minha sobrancelha Eu não estou olhando pra cá Pra câmera Pra você Nesse momento eu não vou olhar pra você Eu vou olhar pra câmera Pra mim Aí, olha aqui, gente Fiz Ficou bonita Se gostou Coloca aí nos comentários Que gostou Aqui eu fiz uma mistura de tinta Coloquei um pouquinho de preta Com castanho Aí ficou essa tonalidade Gostei demais da conta Deixa eu soltar aqui meu cabelo Pra dar um tchan Aí é que eu estava falando pra vocês Isso, gente Você tem que fazer a sobrancelha Aí Coloca a máscara E vamos ter amor próprio Tem gente que fala bem assim Ah, não Não fazer a sobrancelha, não Estou nem saindo Ah, bom E tu se arrumar pra sair Minha irmãzinha Tu tem que se arrumar É pra você Na sua casa tem espelho Você não vai se olhar no espelho Você tem que gostar Do que está vendo Ó, trovão Confirmando o que eu estou falando Então é isso Entendeu? Aí o que que acontece Coloca aqui uma máscara de cílios Que eu não coloquei Você coloca uma máscara aqui, ó Tá parecendo o olhar da Jade Daquela novela Sabe? Punk demais Ó, eu gostei, gente Eu particularmente gosto Sobrancelha marcada Se você gostou Deixa um like aí Vou finalizar esse vlog Tá? Um beijo no seu coração Comenta aí Se você gostou Se você não for inscrito Se inscreva Curta Comenta Compartilha E é isso Sempre vou estar trazendo vídeo pra vocês Eu estava no começo Colocando vídeo Dia de segunda-feira E quinta-feira Mas agora me dê um estalo Que eu vou colocar agora Segunda, quarta e sexta Porque eu só é dessas Entendeu? Então é isso Então Vou tentar Vou me esforçar Ver se eu tenho tempo, gente Porque não é fácil Gravar vlogs Pra três vezes por semana Mas eu vou Me esforçar Tá certo? Então se você gostou Deixa um like Um beijo no seu coração E fique na paz Olha só Olha só Que sobrancelha top 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 E é porque eu nem tô maquiada Olha só Ó Ó Olha a 43 aqui, ó Brincadeirinha Tchau Tchau